O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal convocou audiência pública para discutir a coleta de material genético de condenados. Serão ouvidos especialistas em genética e estudiosos do tema que vão dar informações à Suprema Corte para o julgamento de uma ação que tem repercussão geral reconhecida e vai decidir se é ou não constitucional a coleta de DNA de condenados por crimes violentos ou hediondos com o objetivo de manter banco de dados estatal com material genético. A audiência será realizada nos dias 25 e 26 de maio e será transmitida ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube.